Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou a Sil Oliveira, do Sil Oliveira Ateliê, e é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Hoje eu vou ensiná-los a fazer uma peça muito simples, mas com detalhe muito legal. É esse aqui, ó. É um porta-moedas. É um porta-moedas fininho, fácil para você carregar na bolsa. E se você quiser fazer uma peça maior também depois, eu vou te ensinar a fazer o molde, aí você amplia, tá bom? E todos os materiais que a gente utilizar e as medidas também vão estar aqui no descritivo, logo abaixo do vídeo. Se você estiver no seu computador, do seu lado esquerdo vai estar escrito Sil Oliveira Ateliê. Mostrar mais. Clique em mostrar mais e o descritivo irá abrir. Se você estiver no celular, do seu lado direito, logo aqui abaixo, tem uma seta pequenininha. Você toca nessa seta e o descritivo vai abrir. E lá você vai encontrar as informações que você precisa para fazer essa peça tão bonitinha. Aproveite que você está aqui, se inscreva no meu canal e não se esqueça, toque no sininho. Tocando no sininho, toda vez que eu colocar um vídeo novo, você recebe uma notificação. E assim, você fica sempre por dentro das novidades, não é mesmo? Então, vamos lá pra nossa peça? Bom, pra fazermos essa peça, nós precisamos de um molde. Eu vou ensinar vocês a desenharem. É bem simplesinho. Eu vou desenhar com uma caneta, que eu acho que vai ficar mais fácil pra vocês verem. Peraí. Aqui. Eu preciso de dez por vinte e dois. Ó. Então, vamos lá. Dez por vinte e dois. Aqui. Se vocês quiserem aumentar também, gente, dá pra aumentar, tá? Aí, fica a critério de vocês. Olha. O meu, eu fiz dez por vinte e dois. Nessas duas partes, de cima... Deixa eu pegar uma régua menor, ó. Eu fiz uma marcação de três centímetros. Aqui. De cima e a lateral. Três aqui. E três aqui, olha. Pra fazer a parte arredondada, tá? Mas, se vocês não tiverem um compasso também, não é por isso que vocês não farão a peça. É só arredondar a mão. Eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu fiz, pra vocês fazerem a peça igual a minha. Olha. Abri o meu compasso em três. Coloco aqui. E aí, eu risco, ó. Aí, vocês vão encontrar certinho o tamanho que eu fiz. Aqui, com o lápis, aparece menos, né? Mas, é exatamente isso aqui, ó. Vou pintar aqui pra vocês verem. Aqui e aqui, ó. Tá bem? E aí, vocês terão o molde exatamente, olha, igual a minha peça, tá bom? Então, vamos lá. Ó, é 10 por 22, tá bem? Então, vamos lá. Pra fazer essa peça, nós precisaremos da parte externa. Eu coloquei tricoline e aqui atrás eu colei o acoplado. Colei com cola spray temporária e, utilizando o molde, eu cortei. Para o forro, eu tô utilizando o cetim dublado, tá bem? E precisaremos também de zíper. Olha, esse pedacinho aqui tem meio metro, mas vai sobrar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou marcar nessa peça aqui, da parte reta pra cima, eu vou marcar três centímetros e meio, aqui. Eu quero fazer um acabamento nela e essa distância vai me permitir fazê-lo com mais conforto. Eu vou colocar o meu zíper aqui, direito com direito, e vou começar a costurar a partir dessa marcação. Antes, eu já vou colocar aqui a minha etiquetinha, tá? Eu dobrei e coloquei cinco centímetros daqui pra cá, cinco daqui pra cá. Eu vou colocar a minha etiqueta, vocês também, sempre que coloquem uma etiqueta, identificando a peça de vocês. E aí, a melhor hora pra colocar é agora. Aí, eu já venho, já coloco aqui e nós vamos começar a costurar. Aí, quase escapa. Ó, vou tirar aqui o excesso. Eu ponho esse acoplado só para proteger um pouco mais o meu tecido. Pronto. Agora, eu vou começar a costurar. Vou colocar aqui, ó, direito com direito, e vou passar a costura de segurança. Aqui, na curva, ele não vai fazer, olha, sozinho. Eu vou ter que dar um piquezinho, tá bem? Aí, a gente dá lá na hora, na máquina. Vamos lá. Então, na beiradinha, a partir da marcação, tá? Aqui, ó, aqui, ó, até a marquinha, tá bom? Pronto. Agora, eu venho com o meu forro, coloco aqui, direito com direito, deixo ele aqui bem alinhadinho, e vou costurar com o pezinho de zíper. Eu vou costurar também, só até a marquinha, tá? E aí, como eu tô cobrindo, vai ficar mais difícil de ver, eu vou costurar aqui pelo lado do acoplado, que eu vejo a costura. Aí, eu não vou esquecer e passar direto novamente, tá bom? Eu vou fazer agora com o pezinho de zíper. Vamos lá. Deixa eu só ajeitar a máquina. A partir aqui, da marquinha. Ó, até a marquinha. Prontinho. Olha, costurei. Vou desvirar a peça. Vou olhar se tá tudo certinho com o meu zíper. Olha. Tá tudo ok. Aí, então, eu vou colocar agora o meu cursor. Ajeito bem direitinho aqui, olha. Vou alinhar. E vou colocar aqui o meu cursor. Vou cortar essa pontinha que tá feia. Vou cortar essa daqui também, ó. Não precisa ficar tão grande assim. Acerto aqui. Coloquei o cursor. Olha, tá certinho. Aí, eu preciso fazer aqui, gente, um acabamento. Eu queria fazer um acabamento e eu acho que deixando essa parte aqui solta fica mais fácil. Eu vou colocar um tecidinho a partir daqui assim, olha. Pra facilitar pra gente. Não precisa ser os três e meio. Só uma pontinha, tá? Então, eu venho e coloco ele a partir daqui, ó. É onde eu quero costurar. Eu venho, vou colocá-lo aqui. Assim, ó. Um aqui, abro bem aqui, tá? Ó. Posso dobrar pra sair da linha de costura. Vou colocar aqui da linha, não, do alinhamento, né? Ó. Direito com direito. E vou passar aqui um pezinho de máquina. Só pra fazer um acabamento e eu cortar esse zíper, tá? Tá vendo? Ó. Eu só costurei no pontinho do zíper, olha. Certo? Eles estão aqui, ó. Os dois, costuradinhos. Deu pra ver? Aí, eu venho aqui. Vou cortar aqui o excesso do zíper. Para fazer o acabamento agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra eu fazer o acabamento do meu zíperzinho, ó. Cortei o excesso, certo? Eu vou passar aqui um pês-ponto pra fazer o acabamento. Venho aqui e passo um pês-ponto. Pronto. Olha, passei o pês-ponto aqui. Vou tirar um pouco esse excesso de tecido, alinhando aqui com o zíper, olha. É como se fosse um terminalzinho, né? E agora, eu preciso terminar de costurar, né? Porque isso aqui está aberto. Então, agora, eu vou fazer o acabamento aqui. Eu vou virar pro lado do avesso. Ó, e vou colocar aqui. Ah, eu vou puxar o cursor, senão vai ficar difícil de costurar, né? Vou colocar aqui, ó. Tá o terminal. Dá pra ver? Olha, tá aqui o terminal. Vou colocar forro e parte externa. Vou costurar de um lado, que é a parte que eu deixei sem costurar, né, ó. Vou fazer um lado e depois eu vou fazer o outro. Deu pra ver? Esse detalhe vai fazer a diferença no acabamento dessa peça. Ó, eu venho aqui e continuo costurando de onde eu havia parado, olha. Sobre o zíper. Vou descer a agulha, assim o trabalho fica preso. Olha, alinhei aqui a parte externa, o meu zíper com o terminalzinho, e vou fazer aqui um pezinho de zíper. Pronto. Olha, terminei. Porque a minha bobininha tá com a linha cor-de-rosa, olha. Costurei. Agora, falta esse pedacinho de cá. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar ele aqui pra fora. Eu vou pra máquina. Cuidado com o cursor. Eu vou pra máquina e juntar aqui, ó. O forro, o zíper e a parte externa, tá? Então, vocês coloquem na máquina, abaixem a agulha. Assim, fica presinho. Olha. Prendi meu trabalho, venho, posiciono o zíper sobre o forro, aqui no meu caso, né? E vou dar um retrocesso, vou continuar costurando daqui. Pronto. Aí, ele já está costurado, olha. Deu pra ver? Aqui meu zíper. Agora, nós vamos fazer o quê? O fechamento. A gente vem, segura aqui, ó. Direito com direito da parte externa. Ó. Deu pra ver? Seguro aqui. Alinho essas duas pontinhas aqui, que é da parte externa. Alinhei, eu venho e alinho aqui, ó. Vou pra máquina e vou passar uma costura aqui, um pezinho de máquina. Vou até trocar meu calcador. E vou fazer aqui, um pezinho de máquina, gente. Retrocesso no início e no final, tá? Vou ajeitando aqui. Ó, dobrei. Cuidado com o cursor, tá? E vamos deixar uma abertura aqui, pra gente poder desvirar essa peça. Ó, eu costurei. Aqui, ó. Eu costurei e deixei aberto aqui, certo? Vou desvirar por aqui. Deixa eu vir aqui na mesa. Pode tirar aqui o excesso do cantinho. Fazer tipo um... É... Na diagonal aqui o cantinho, pra ficar mais bonitinho. Tira esse excesso também do terminal. Aí, vamos desvirar a nossa peça. Vou empurrar o cantinho aqui. Acerto bem o cantinho que eu fiz o terminalzinho aqui, olha. E aí, antes de terminar de desvirar, nós vamos fechar aqui. Pra fechar, é só dobrar, como se estivesse costurado, olha. Margem de costura de um pezinho. E aí, nós vamos costurar. Eu vou passar a máquina. Quem preferir, pode fazer também com pontinho invisível, tá? Eu vou fazer o acabamento mais próximo da cor do forro que eu escolhi. E aí, no caso, esse rosinha. Aí, eu troco a linha pro rosa, tá bem? Prontinho. Vamos lá. Vou passar uma costurinha aqui. Olha, gente, dobrei. A pontinha assim, pra dentro. E vou passar uma costura na beiradinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Costurei. E agora, é só desvirar a peça. Acerta bem aqui, a parte do zíper. E aí, aqui, ó. Nossa pecinha está pronta. Olha que graça. Tá vendo? Aí, que bonitinho. Um porta-moedas super charmoso. Diferente, né? Bem acabadinho. E rapidinho de fazer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o vídeo. Não esquece de dar um joinha. E até a próxima. Um beijo, viu? Tchau. E aí, que bonitinho. E aí, que bonitinho. E aí, que bonitinho. E aí, que bonitinho.